Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o cantor Roberto Carlos e a ameaça ao cruzeiro que ele faria este ano de 2022, que é o ano do retorno do famoso cruzeiro Emoções com Roberto Carlos, que é realizado todo ano, no fim ou no começo do ano. Às vezes em duas versões, no fim e no começo do ano. Mas este ano de 2022, que marcaria o retorno em março, já existe uma sombra pairando sobre a realização do evento. Peço que você se inscreva no canal e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, marcando seus amigos, familiares e admiradores. Vamos ao vídeo, portanto, falando sobre o cruzeiro Emoções. Bom, este cruzeiro do Roberto Carlos seria realizado entre os dias 11 e 15 de março, justamente utilizando aquele iate MSC Preciosa. Este iate foi o mesmo que foi interditado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque vários dos passageiros que embarcaram numa viagem de final de ano, numa viagem de Réveillon, apresentaram o quadro para o Covid-19. Isso fez com que ele terminasse ficando atracado num determinado local. Todos os seus passageiros ficaram interditados igualmente, inclusive obrigando estes a ficarem dentro de suas cabines para evitar o convívio e um possível contágio, que foi o que a Anvisa informou. Foi o que foi colocado pela Anvisa junto aos meios de comunicação locais. Então, o Roberto Carlos, ao tomar conhecimento de que seria este o navio, ora, todo mundo sabe que o Roberto Carlos tem aquela situação do TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Ele cria determinadas situações na sua própria imaginação, como, por exemplo, só vestir azul e branco, não pronunciar determinadas palavras nos seus shows e nem mesmo no seu cotidiano, nunca dizer não, nunca dar marcha a ré num carro. E, de repente, uma das coisas que ele mais teme é exatamente o contágio pela situação da pandemia que estamos todos a vivenciar. Portanto, está ameaçado o Cruzeiro, porque ele pediu que a sua equipe cuidasse, inclusive deslocando pessoalmente alguns dos seus principais assessores para cuidar deste caso. Ou seja, não deixar absolutamente pedra sobre pedra, nenhuma dúvida. Nada que paire alguma dúvida sobre essa questão deve permanecer de acordo com o chamado Rei da Canção Brasileira, que é um sujeito que tem uma história longa na música do Brasil. Ele gravou seu primeiro disco, em 1959, mas só começou a fazer sucesso em 1964 com a famosa canção Splish Splash. E, a partir de então, na Jovem Guarda, com o programa na Record de São Paulo, depois ele se tornou o Rei da Canção Brasileira, a partir do momento que ele ganhou aquele Festival de San Remo, também naquele ano de 1967, 68, ele foi considerado um dos 250 maiores artistas do mundo. Então, ele é uma pessoa que tem todo o histórico e faz por merecer essa fama toda. Ele pretende, segundo declarou a sua assessoria, seguir as autoridades. O que disserem as autoridades, ele vai seguir. Se disser que é para ter o Cruzeiro, que está tudo ok, está em consonância com o que sua assessoria também verificar, investigar, e ele vai dar a palavra final somente a partir do momento em que receber este aval, tanto dos seus assessores, quanto das autoridades públicas do Ministério da Saúde e da Agência de Vigilância Sanitária. O que disserem as autoridades e a assessoria, ele vai cumprir. Se pairar alguma dúvida, já ficam avisados, portanto, aqueles que adquiriram pacotes ou que estão aguardando há dois anos por esse Cruzeiro Emoções, que o evento poderá não ser realizado. Está, portanto, ameaçado o Cruzeiro Emoções com Roberto Carlos a se realizar ainda em março, entre os dias 11 e 15 de março deste ano, 2022. É isso.